Oi, gente, prazer. Eu sou a Raíssa Brum. Hoje eu estou sob orientação do professor Dr. Evandro Godói e vim falar sobre a refutação kantiana do argumento ontológico em prol da existência de Deus. Eu sou do Campo Sapo Caio do Sul, faço técnico em eventos, mas a nossa pesquisa é na área de filosofia. Então, o interesse por esse tema surgiu porque eu percebi que a questão da existência de Deus está presente em toda a história da metafísica. E a hipótese norteadora também que a gente teve foi de que, ao entender a refutação do argumento ontológico, a gente pudesse compreender também a nova compreensão de existência. A metodologia usada, então, foi a análise das traduções das obras dos filósofos, junto com a consulta e investigação da compreensão de alguns comentadores também. O nosso objetivo, então, foi investigar esse argumento e também a crítica que foi feita por Kant. Aí, a gente vai trabalhar com dois autores. O primeiro, o Anselmo de Cantuária, que viveu no século XI, foi teólogo e filósofo, ficou conhecido como o pai da escolástica e é autor da primeira versão do argumento ontológico. Depois, a gente trabalha com Kant, o Immanuel Kant, que viveu no século XVII e XVIII. Ele foi um filósofo prussiano, considerado o filósofo mais importante da modernidade e é autor da refutação do argumento ontológico. O argumento, então, vai estar na obra Proslogium, do Anselmo, mais especificamente no capítulo II. E o Anselmo começa definindo Deus como o ser do qual não se pode pensar nada maior. Aí ele explica que, se a gente pensasse que este ser do qual não se pode pensar nada maior existe apenas na inteligência, poderia-se pensar um ser maior ainda que existisse na realidade. Então, ele conclui que deve existir na inteligência e na realidade. E, com isso, conclui que Deus existe. E, pensando conceitualmente, o argumento está correto, mas metafisicamente é uma situação um pouco diferente. Aí, partindo agora a refutação kantiana do argumento ontológico em prol da existência de Deus, a gente vai ter essa refutação na obra crítica da razão pura. E o Kant vai começar definindo, então, que esse argumento é um juízo totalmente a priori e analítico. E ele também diz que, para responder a uma questão metafísica, é importante ultrapassar o conceito. Ele também explica que o Anselmo trata a existência como um simples predicado, como se ele estivesse falando só uma característica, como a cor, o jeito, alguma coisa assim. Isso aqui está muito ligado, essa crítica do Kant, está muito ligada à proposta filosófica dele de idealismo transcendental, que consiste, basicamente, em negar que a existência possa operar como um predicado real. E, para ter conhecimento, então, da existência de Deus, deve-se ter, além do entendimento, a contribuição da sensibilidade. Com isso, Kant refuta Anselmo. E também, como resultado da crítica da razão pura, o Kant acredita ter achado a solução para essa questão que foi debate por muito tempo na filosofia. Ele diz que é impossível saber essa resposta, porque Deus ultrapassa os limites das nossas capacidades cognitivas. Aqui, então, coloquei as referências bibliográficas que eu usei para montar esse artigo. E é isso, então. Muito obrigada pela atenção. Até... tchau, tchau, tchau... Obrigado.